Pessoal, uma super dica que eu quero dar pra vocês é apresentar pra vocês esse produto da Dry Labs que é uma massa tapa tudo. É excelente pra acabamentos na parede, tá? Pra gente tá tampando aqueles buraquinhos indesejáveis de prego, de parafuso e ela é muito fácil de usar. Como vocês podem ver, a consistência dela não suja nem as mãos. Então aqui com uma espátula ou com o dedo mesmo, do jeito que vocês acharem melhor, vocês vão aplicar no buraquinho. E olha gente, ela tampa perfeitamente, não faz sujeira, que é o que a gente evita fazer, né? E olha como que fica. E o legal é que ela não é mole. Eu vou mostrar a consistência mais de partinho pra vocês darem uma olhadinha. Olha que incrível. Dá uma olhadinha aqui, que ela é diferente das outras massas que a gente encontra por aí. Ela é bem consistente, ó. E ela não suja, não faz aquela meleca. Então a Dry Leves cada vez mais tá inovando nos seus produtos, produtos inovador, que não faz sujeira pra construção seca, que a gente fala. Vale muito a pena. Quem puder entrar no site deles é www.escutoveio.com.br Que lá tem produtos de tudo quanto é tipo pra construção e reforma de vocês, tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri